Gente, o vídeo de hoje tá uma gostosura. Ovo prestígio, quem não gosta, não é mesmo? Então não sai daí. Oi, pessoal! Começando aquela hora boa do dia, ainda mais quando se trata de ovo de páscoa. Hoje o recheio é prestígio, ele é muito fácil, tem um ótimo rendimento e você vai gostar. Vamos lá para os ingredientes? Para essa receita a gente vai utilizar 250 gramas de chocolate meio amargo derretido e temperado, meia lata de leite condensado, 50 gramas de coco seco ralado, meia colher de sopa de manteiga e 5 colheres de sopa de creme de leite. E antes de iniciar a receita, já vou explicar um pouquinho do chocolate, né? Porque sempre quando a gente faz ovo de páscoa, bombom, trufa, sempre o pessoal tem dúvida. Toda vez que você precisar fazer casquinhas, a gente precisa utilizar ou um chocolate fracionado, aqueles que muitas vezes vêm com o nome de cobertura, que é um chocolate que você só derrete e já tá pronto. Só tem que tomar cuidado com a forma como você derrete, que o chocolate pode queimar. E se você utilizar o chocolate nobre, você vai precisar fazer uma técnica aí que chama temperagem, né? Pra quê? Pra o seu chocolate desgrudar da sua forminha, porque senão ele não vai desgrudar. Ou se ele desgrudar, às vezes ele perde a estrutura, ele derrete. Se isso já aconteceu com você, você precisa assistir o meu vídeo de técnicas de temperagem, que eu explico bastante sobre isso. É um vídeo completo só sobre chocolate. Vou deixar o link aqui. Porque essa forma, né, de temperagem é uma forma um pouco longa, gente. Então, senão o vídeo vai ficar muito extenso e vai ficar chato. E o início da receita é com o recheio. Então, a gente vai pegar uma panela e vai colocar o leite condensado, o creme de leite, o coco seco ralado e a manteiga. Mantenha o seu recheio, ele sempre em fogo baixo e mexendo sempre. Porque se ele grudar no fundo, como é um creme muito clarinho, ele vai queimar e não vai ficar bonito. Quando ele chegar naquele ponto, né, de brigadeiro que a gente fala, né, o de beijinho, que começou ali a desgrudar totalmente do fundo da sua panela, você conta dois minutinhos e mantém ele ainda no fogo, né. Porque senão ele vai ficar mole e na hora que a gente cortar o nosso ovo de páscoa, ele vai sair um pouquinho pra fora. Ai, Natália, mas eu gosto dessa forma, né, eu gosto dele mais cremoso. Então, quando ele soltar do fundo, você já desliga, tá. Se você quiser do jeito que eu deixei aqui, você mantém por mais dois minutos. Fez isso, deixa de canto e agora a gente vai preparar as casquinhas, né. Pra você que às vezes vai falar, nossa, só meia lata. Gente, meia lata renderam essas duas cascas de ovo, então significa um ovo inteiro. Por isso que eu falo que tem um rendimento muito bom essa receita, né. E agora o que você vai fazer? Você vai pegar aquelas forminhas de ovo de páscoa. Aqui no meu caso, eu utilizei as forminhas de 250 gramas. E você vai fazer a casquinha do chocolate. No meu caso aqui, a forminha, né, eu apoiei ela numa tigela e já preenchi com chocolate até o nível, né. A minha forma, ela já tem até o nível de chocolate. Aí eu dei uma batidinha na forma, ali na minha mesa, pra sair o ar que tem dentro dele, pro seu chocolate ficar mais lisinho. E por cima você coloca as outras duas partes, né, da forma. Fecha ela um pouquinho, dá uma apertadinha. E aí já pode levar pra geladeira por 10 minutos. Ou até que a sua forminha fique opaca, né. Que significa que o seu chocolate, ele já desgrudou da forma. Natália, não tem esse tipo de forma, como que eu faço? Vocês vão ter que fazer camadas na sua forma, né. Então você vai pegar chocolate, vai preencher ele, pode ser com pincel ou até com a parte de trás da colher. Passa bem, vira ela, pode ser numa superfície, né, numa assadeira com papel manteiga, pra você aproveitar todo o chocolate. Raspa e leva pra geladeira. Endureceu? Faz mais uma camada. Mais uma camada de chocolate e volta, bate, limpa e volta pra geladeira. Dependendo da grossura que ficou, você dá uma olhada ali. Mas mais ou menos a gente tem que fazer de duas a três vezes essa técnica. Mas eu sugiro que vocês comprem essas forminhas, que hoje em dia, assim, é a que acho que mais vende, né. As outras, essas forminhas de única camada, elas são já mais velhas. Realmente não se utiliza tanto hoje em dia. Porque essa daqui, o valor é praticamente o mesmo. Elas são extremamente baratas. E assim, o rendimento que você tem de aproveitamento de chocolate vale muito a pena. Então, se você ainda não tem esse tipo de forminha, eu sugiro que você compre uma. Aí, desenforma a sua casquinha. Se sobrar alguma rebarba ali de chocolate, você reaproveita ela. É só derreter novamente, gente. Toda vez que você trabalhar com chocolate, mantém sempre a sua superfície bem limpa. Pra quando cair nela, você aproveita completamente. É só depois derreter. Se você utilizar um chocolate nobre, tem que fazer novamente a temperagem pra você utilizar ele novamente. Agora, com as nossas casquinhas, a gente vai preencher elas com o recheio de prestígio. O nosso recheio já tem que ali estar em temperatura ambiente, né. Ou mais geladinho. Ele não pode estar morno, porque senão ele pode mofar dentro dos ovos, ok? Isso é extremamente importante. Aí, você faz uma camada, né, divide exatamente o recheio. Esse recheio dá exatamente pra metade dessa forminha. E um ponto essencial dessa receita é você deixar um pouquinho ali as rebarbas sem o recheio. Por quê? Depois que você preencher todo ele com o prestígio, a gente vai começar colocando o nosso chocolate novamente pra formar outra casquinha. E você precisa sempre começar com as rebarbas para que o chocolate grude, né. Tem um encaixe. Se você coloca o recheio até bem a ponta, você não tem esse encaixe e pode ser que depois ele abra. Fez essa camada, leva novamente pra geladeira até ele gelar, até ele ficar sequinho. E olha que incrível ficou o nosso ovo de Páscoa Prestígio. Pessoal, esse ovo de Páscoa realmente é melhor do que esses comprados no mercado sem sombra de dúvida. Ele fica muito mais recheado. Se você quiser fazer ele também de colher, dá pra fazer. Eu acho que uma receita dessa vai dar pra fazer apenas um ovo, mas assim, é muito gostoso e dá pra você ganhar um dinheirão. Se você gostou dessa receita, fizer ela aí na sua casa, não esquece de tirar aquela foto bem bonita e marcar a gente lá no Instagram com a RobaCookingJoy. Fico por aqui e eu vou ter que fazer isso, né gente. Vou ter que provar essa delícia. Beijo, beijo e já sabem, espero vocês no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho